Eu saio da escola sempre à mesma hora e vejo o João que sai também. Já me fiz de distraída, subi meio atravida, mas o João da C finge que não me vê. Todas na escola gostam do João, propõe enamorar num papel que sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, que vai fazer o João gostar de mim. Sou a mais bonita e nunca sou escolhida, quando fazem equipas para o futebol. Se alguém fica doente, entre o braço um colente e fico sentadinha a apanhar só. Todas na escola gostam do João, propõe enamorar num papel que sim ou não. Sei que é difícil com tanta escolha assim, que vai fazer o João gostar de mim. O João gostar de mim, ele está a olhar pra mim.